Fala rapaziada, bom dia aí pra todo mundo. Polêmica no ar, hein? Hélio dos Anjos deu declaração na coletiva pós-jogo, descendo o porrete, descendo a lenha em membros internos do Nautic. Ele falou, eu queria mesmo ganhar desses caras. O ódio que ele tá desses caras é impressionante, rapaziada. Eu vou colocar essa coletiva no finalzinho do vídeo, mas antes disso, eu quero deixar os destaques aí. Tem atualizações de notícias de Wesley, de Rafael Thierry. E vamos falar sobre o Fortaleza, que eu tava esquecido do Fortaleza. Só que não, eu tô acompanhando. Mas só com o horário fica complicado pra acompanhar tudo ao mesmo tempo. Mas eu queria dar uma boa notícia pra todos os do Fortaleza. O Fortaleza, uma boa e uma ruim, tá? Vocês escolhem primeiro qual é que eu quero dar. Mas assim, a primeira notícia, eu vou começar pela boa notícia. Havaí perdeu, Goiás perdeu, Atlético do INS perdeu, Juventude foi massacrado, o Botafogo perdeu. O Coritiba perdeu, o Cuiabá tem tudo pra perder hoje, o América Mineiro também. Então assim, nada mudou. Pelo menos até o momento nada mudou. E outra, o Fortaleza, gente, ele perdeu um jogo. Óbvio, ele não perdeu um jogo contra um Atlético do INS, um Cuiabá, um América Mineiro em casa. Não, ele perdeu um jogo que é descartado. Gente, o Fortaleza briga pra não cair. Qualquer time que briga pra não cair, e quando pega o Bragantino lá no Nabi Abichedi, vai perder, irmão. Vai perder. Beleza, foi cruel. A forma como perdeu, aí a gente já vai entrar em outro debate. De fato, a forma como o Fortaleza perdeu, ninguém quer perder. Mais uma vez, o Fortaleza leva gol nos últimos minutos da partida. E é mais uma vez, assim, elemento que você fala, ó, isso aqui é mais um elemento do time que vai cair. Tomar gol em reta final contra o Coritiba, agora tomou gol em reta final contra o Bragantino, o Bragantino pressionando e martelando. O Fortaleza se acovardou no segundo tempo, chamou muito o Bragantino pro seu campo, tomou gol no final. De fato, a forma como perdeu é pra se preocupar com a minha mão. Acho que 50 minutos do segundo tempo, tu tomar o 2x1, é mais um elemento. É mais um elemento, o script de um time rebaixado. Agora, perdeu num jogo descartável mesmo. O Fortaleza não é time que vai brigar pro Libertador e não esquece isso aí, gente. Isso é mundo da fantasia. Isso é mundo da fantasia, esquece isso aí. Isso é ilusão total. Então, analisando isso, o cenário e tal, pra quem perdeu, ok. E a outra, né? Dois jogos fora de casa. Ganhou num confronto direto contra o Atlético do Enense e perdeu um contra o Bragantino. Tá ok. Tá tudo legal. Tô zoando não, tá, gente? Tá tudo legal mesmo. Beleza, é o vício lanterna. Isso aí que é legal. 14 pontos. Tá 5 pontos de diferença pro Coritiba. Mas assim, poderia ser muito pior. A rodada em si poderia ser muito pior. Vai terminar o primeiro turno enfrentando o Santos em casa. Aí é que tá o ponto. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Pra ter uma tranquilidade melhor em termos de pontuação, de fato. Aí sim, na próxima rodada, se ele pega o Santos e termina o primeiro turno, e empata ou perde pro Santos, aí é uma catástrofe. Aí é péssimo. Mas se ele ganhar, tá ok. É isso aí mesmo. É ganhar uma, perder outra. Ganhar uma, perder outra. Agora, tem outro ponto ruim, né? É décima oitava rodada. Faltam 20 rodadas pra acabar a Série A. O Fortaleza, ele precisa ganhar 10 jogos no mínimo, tá? 10 jogos e perde o resto. Porque chegaria a 44, né? Pelo menos ali, 44, 45 e tal. Vamos botar 44. Precisa ganhar 10 jogos. Vamos lá. Juventude dá pra ganhar. Atlético e Inês dá pra ganhar. América Mineiro dá. Coritiba, Cuiabá, Goiás e Havaí. Mais ou menos ali você bota em média de uns 6 adversários que, pô, dá pra ganhar. Beleza. Aí tem ali, um Botafogo e um Santos. 8 jogos ganháveis totalmente. Agora, quando você parte pra parte de cima do campeonato, de fato, rapaziada, é difícil você cravar que o Fortaleza vai ganhar de qualquer time da oitava, da décima colocação pra cima, tá? Aliás, da décima primeira pra cima. É difícil cravar isso. Então, é que tá o ponto de preocupação. Você tem convicção que o Fortaleza vai ganhar 10 jogos daqui em diante? Eu não tenho convicção nenhuma disso. Então, a Série B tá mais próxima do que... Tá próxima, rapaziada. A Série B tá se aproximando aí. Mas, enfim, vai que o campeonato seja de 38, 39 pontos. Talvez nem precise ganhar tudo isso. Com fronte direto, no retorno, vai decidir muita coisa, né? Enfim, vamos ver, vamos ver, rapaziada. Vamos aguardar. Na próxima rodada eu faço uma análise mais completa aí sobre o Fortaleza, mas a situação é trágica mesmo. Bom, agora sobre o esporte, né? Vamos agora passar pra porta do esporte e depois a gente finaliza com a coletiva polêmica de Helio dos Anjos. Primeiro a respeito de Rafael Thierry. Péssima notícia. É difícil a gente ter notícias boas do esporte nos últimos dias. Capitão do esporte, Rafael Thierry, tem lesão muscular na coxa e desfalca a equipe por o mesmo. Quem deve substituir ele é Fábio Alemão no jogo contra o Sampaio Corrêa e nesse próximo mês aí. Fábio Alemão é um bom zagueiro. Acho que a defesa pode cair um pouco em termos de rendimento. É uma defesa que só tomou oito gols na Série B. Uma baita de uma campanha até agora. Mas, assim, deve cair ali um pouco. Acho que vai tomar um pouquinho mais de gols, mas, no geral, o ataque tem que funcionar pra gente almejar um algo a mais. Enfim, péssima notícia. A gente deseja tudo melhor aí pra Rafael Thierry. Wesley. Vamos lá pra Wesley. Caso Wesley, o esporte terá reunião definitiva hoje, mas meia não deve ficar no clube. Pra complementar a informação, a demora pro anúncio e a saída de Lisca, responsável pela indicação do jogador, desagradar ao staff. Wesley responde na justiça por causa de agressão e a possível contratação foi criticada pela torcida. Então, a tendência é que o Wesley não continue no esporte. E o empresário disse, ó, assinou o contrato. Aí o presidente disse, não assinou. Rapaz, eu quero só aguardar como é que vai terminar nesse final aí de Wesley, tá, rapaziada? Enfim. Agora, pra complementar o vídeo, vamos falar sobre ele. L dos Anjos. Rapaz, o bicho desceu a lenha, meu velho. Na coletiva pós-jogo. Vamos só escutar o que é que disse L dos Anjos aí. Pós-jogo. Ponte Preta 1. Náutico 0 na reta final do segundo tempo. Vamos embora. Fiquei estudante de campo. Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem qualidade. E eu fiquei muito feliz hoje. Porque eu queria sim. Eu queria vencer o jogo contra o Náutico. Eu queria vencer o jogo contra o Náutico. Não pela instituição. Por duas pessoas, três pessoas lá. Você deu o que eu espero profissionalmente? E também nunca encontrar na minha vida. Mas nunca ter relação nenhuma. Que a minha quinta geração não tenha relação com eles. Com a quinta geração deles. Então, esse jogo também foi muito importante. Porque a gente respeita a instituição. E vencemos trabalhando muito. Bom, tá aí a declaração de L dos Anjos detonando a rapaziada interna aí do Náutico. Que até a quinta geração dele, ele não quer encontrar. É complicado, viu, rapaziada. Que a gente sabe, né? Que teve muitas desavenças ali de L dos Anjos com a rapaziada interna do Náutico. Se eu não me engano, foi Diógenes Braga. Não sei se é de Numelo também. Eu esqueço, às vezes, o nome da rapaziada interna do Náutico. Mas, enfim. Paciência. Sobre Raíva Negas. Eu vou fazer o complemento desse vídeo sobre Raíva Negas. Existe uma especulação que Raíva Negas está para ir para o Santos. Indicação de Lisca. Indicação de Lisca. Só que Augusto Carreiras falou que não tem nada, né? Eu estou na pauta do nada, por enquanto. Não sei se isso vai acontecer. Eu só acho uma bizarrice. Se Raíva Negas na Série B agrega pouquíssimo, imagina na Série A. Raíva Negas é um perdedor de gols. É um jogador fraco para a Série B. Imagina para a Série A. Se ele sair, não vou ficar triste. Óbvio, estava sendo mais útil do que os outros. Mas, o que ele fez até agora? Nada. Então, gol, gol. Quero gol, gente. Ah, mas ele chutou uma bola na trave. E daí, irmão? Bola na trave, não até o placar. Já diria a música. Então, assim, se ele sair, não mude nada a minha análise sobre o esporte na temporada. Zero. Porque ele não faz gol. Então, do que adianta? Enfim, é isso, rapaziada. Deixa o like aí, mas vou aguardar. Deixa sair a informação mais concretizada, que aí eu faço um vídeo mais completo sobre isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto.